Agradecer, em nome da Adriana, o convite do observatório por estar aqui com todos vocês. Boa tarde a todos. Alegria estar aqui. Eu também vou tomar liberdade de apresentar três slides só para contextualizar essa apresentação. Então, os números foram bastante impressionantes, e os números do André também são impressionantes. Eu acho que isso reflete um fato que a gente vem observando há muito tempo, estrutural no Brasil, que é uma demanda reprimida por educação superior. Então, eu vou dar alguns números para contextualizar vocês isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu peguei três tabelas de um documento da OCDE, Education at Glance, que eles fazem quase todo ano. Tem vários números comparativos entre países de resultados educacionais, financiamentos. É superlegal. Então, eu sempre, quando quero fazer comparações, eu uso esses números deles. Aqui está o percentual. E eu peguei a geração mais jovem que eles tinham, de 30 a 34 anos, de pessoas na população desses países, em 2014, que tinha nível superior. E aqui eu peguei, é difícil comparar entre países, aí eu peguei o mais fácil deles comparar, que bota todo mundo junto, desde quem tem tecnológico, de pós-secundário até doutorado. Tem casos curiosos, por exemplo, como a Austrália, que a grande maioria é tecnológico. E quem fez alguma graduação, no sentido tradicional que a gente conhece, vai para o mestrado e doutorado. Então, para poder comparar, eu botei tudo num balaio só, mas o ranking é mais ou menos o mesmo. Mas só para mostrar a vocês o seguinte, aqui são países do OCDE, mais aqueles não OCDE que participam da pesquisa. Nós, brasileiros, somos cerca de 16% que temos nível superior. Quem está terminando o ensino médio hoje no Brasil, 16% vai para algum nível superior. Então, quem é aluno aqui da IDESP, vocês é 16% do coorte de vocês, está certo? Eu e Paulo somos um pouco menos, Paulo, nós somos cerca de 10%. É, mais elite ainda. Mas somos 16%, enquanto temos o caso de cortar os pulsos nossos, que é a Coreia do Sul, que chega a 60, quase 60, mais de 70% com nível superior. Coreia do Sul quase 100% termina o ensino médio e cerca de 100% para o ensino superior. Bom, isso que eu quero dizer é que temos muito chão pela frente, tem muito espaço para correr. Selecionei três países com níveis econômicos parecidos ao Brasil, que é maior que a gente. México com 20 e poucos por cento, Colômbia com quase 30%, Chile com quase 30%. Então, rapidamente podemos dobrar, se quiser, tranquilamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Mas as pessoas querem dobrar? Então, um dos incentivos, talvez nós economistas olhamos para isso, o que é que ganho fazendo isso? Você ganha que você quase mais que duplica o seu salário. Uma das maneiras de ver isso. Então, dá um exemplo. Aqui, de novo, os dados da OCDE. E aqui eles comparam os salários de quem tem nível superior em relação a quem tem nível secundário. E aqui eu peguei a população 25, 64, porque aí dá para comparar mais países. E aí eles até separam para quem tem diploma nível superior, quem tem mestrado, doutorado, ou todos juntos. Então, vamos olhar o triângulozinho, que são todos juntos, tem mais países. Então, no caso dos países nórdicos, como Suécia e Noruega, há um aumento de salário, um diferencial de salário em torno de 20%, 20% a 30%. Então, terminou o ensino médio, foi para superior, completou, em média o salário é maior, 20% a 30%. Nós ainda, embora expandimos rapidamente, nada mal, 200% e aumenta 150%, uma vez e meia. Para os cálculos do Bovespa, eu acho que aquele negativo é temporário, porque nós temos aqui o salário uma vez e meia maior, em média. É bastante atrativo ainda, olhando só nessa perspectiva, o ensino superior no Brasil. Então, eu acho que ainda tem muito chão pela frente, muita demanda pela frente para vir. Não me surpreende as empresas, inclusive as estrangeiras, querem vir para cá. É um mercado em potencial, de fato, muito grande. Por fim, como é que a gente vai conseguir expandir isso? Não é pelos recursos públicos. Nós já gastamos, e aqui é o Brasil de novo, estamos aqui, aqui é o total de gastos públicos em educação geral. Nem separei só nível superior, posso falar para vocês. Mas quanto gastamos em recursos públicos, total em educação pública, do total dos gastos públicos brasileiros? Nós gastamos cerca de, cadê o mais recente? Esse aqui, gastamos cerca de 17% do nosso orçamento, juntando os três, federal, estadual, municipal, em educação. Se queremos expandir nível superior, para tudo, aqui é para tudo. Para tudo, aqui é para tudo. Está certo? Para nível superior, a gente gasta cerca, nos últimos dados que a gente tem em 2012, gastos públicos em relação ao PIB em educação é 5,66%. Está certo? Ao gasto total em educação, esse dá cerca de 1%. Então, vamos botar 5,6% do PIB, 1% do PIB nível superior. Está certo? Então, o que acontece? Os outros restantes. Agora, se a gente fizer isso por gasto por aluno, a gente gasta muito mais por aluno no nível superior do que nos outros níveis, porque temos relativamente menos alunos matriculados no nível superior do que nos níveis inferiores. Está certo? Educação fundamental, médio, etc. Então, por isso que, só para dar uma ideia, eu lembro assim de magnitudes. Nós gastamos, deixa eu ver se eu lembro, cerca de duas vezes e meia a mais. Um aluno nível, em qualquer país, aluno custa mais no superior do que em qualquer país. Mas, por exemplo, médio CDE custa mais 50%, 60% a mais do que nível, por exemplo, fundamental. Está certo? No Brasil, é duas vezes e meia a mais. Então, a gente pode olhar o gasto público em educação das duas maneiras. Ou é muito caro por aluno, ou temos pouco aluno para o que gastamos. Está certo? São duas leituras para isso. Então, o meu ponto central com isso, e dado as nossas discussões fiscais que temos hoje em dia, temos uma demanda para crescer e nos moldes atuais, nas estruturas atuais de gastos públicos em educação, não cabe. Não cabe. Ou muda a maneira como estamos financiando isso, ou abrimos mais para o setor privado. Diga. Esse é o percentual... Do total do orçamento público. Do orçamento público. 18% em educação. Quer dizer, essa comparação que a gente faz nesses países, não compara qual é o percentual do orçamento que cada país tem? Não. Eu posso entender que, muito bem, a Coreia gasta menos que a gente, mas talvez ela possa ter o dobro do orçamento público que a gente tem. Mas a apelação mudaria completamente. Isso, isso. Aqui, porque eu estou mais preocupado com o que... Tem esse número também, eu não trouxe. Tem. O que dá para... Do orçamento público, isso. Isso, em época de crise fiscal, por isso que eu escolhi esse. Mas o outro número é esse que eu te dei, que em relação ao PIB, nós gastamos 5,6% a 6% em educação, em gastos públicos. Essa é a média dos países da OCDE. Nós já gastamos... Agora, é claro, um país da OCDE tem um PIB per capita muito maior que o nosso. Então, um aluno deles no ensino fundamental, em termos de recursos públicos alocados, é muito maior do que o nosso. Eles são mais ricos, eles podem. Está certo? Não é verdade para nível superior, a gente quase bate. Está certo? Então, isso para dizer os limites. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos fome com vontade de comer. Nós temos demanda por mais educação. E nós temos outros recursos fora do setor público, aqui fora dos nossos impostos, que podem ser alocados para isso. Então, é o clássico problema do economista. Como é que eu aloco esses recursos da maneira mais eficiente para poder responder a essa demanda que está aí. Então, esse é o primeiro. Então, o caminho é expansão privada e ou, eu acho, redesenho do público. Como fazer isso sem esquecer e ainda nem levar em conta as economias políticas hoje existentes, dado que é um sistema que existe. Mas, como fazer isso, eu acho que é a grande questão, e eu acho um tema maravilhoso para o observatório estar pensando. Não vou entrar em todos, ter algumas ideias, propostas, mas para aventar debates mesmo, porque temos ainda poucos elementos para discutir bem cada detalhe de como redesenhar o sistema. Mas, claramente, há uma inconsistência entre o nosso uso de políticas públicas com base em modelos federais e programas reúnes, por exemplo, não sei se vocês são familiarizados com isso, os programas reúnes de expansão das federais, nos moldes que existem, com programas tipo ProUni. São completamente estruturas de incentivos diferentes, modelos de expansão diferentes, um canibaliza o outro. É um exemplo perfeito para levar a situações como o desperdício que estamos vendo em várias outras áreas. Dito isso, então vou focar para avançar no nosso debate, nesse modelo de como, então, podemos aproveitar toda essa demanda potencial e recursos aí, que estão loucos para ter retorno, como é que a gente desenha e regula um sistema bom que todo mundo sai ganhando, principalmente a sociedade. Então, eu acho que aqui que está o nó da questão. Eu vou sugerir dois redesenhos para a nossa discussão, embora não sei todos os detalhes aqui. Primeira pergunta, devemos subsidiar ou não a educação, inclusive para a expansão do setor privado? Essa é a primeira pergunta. Nós já temos subsídios, temos o caso do FIES. Correto? O FIES a pessoa paga de volta, não paga? Mas paga uma taxa de juros menor do que o de mercado. Então, o subsídio está nessa diferença. Então, o modelo do FIES é um caso. Devemos ter FIES ou devemos as próprias, deixar elas próprias, elas subsidiarem e correrem o risco? Então, essa é, ou os dois, ou uma combinação dos dois. Eu defendo, vou levar uma aqui já tomando posições, eu acho, eu sou favorável a subsídios. Agora, em que sentido o subsídio? Por que faz sentido, em princípio, subsidiar a educação? Por duas razões do ponto de vista econômico. Uma é aquela pessoa que teria condições de fazer um curso, ela ganharia por isso, teria um retorno, teria aquele 150%, nem mais me lembro, para ela. Ela teria condições lá na frente de gerar renda e pagar isso de volta, só que ela não tem recurso agora para pagar o curso. Então, é um problema que a gente chama de restrição de crédito. Ela tem condições potenciais lá na frente de gerar recurso para pagar o que ela tomou emprestado hoje, só que não tem mercado para isso, porque não tem regulação ou nada que garanta a quem vai emprestar hoje dela retomar lá na frente. Por isso, estou muito curioso para saber como é o desenho que essas empresas estão fazendo para garantir os colaterais, por exemplo. E, geralmente, se uma pessoa tem algum colateral para garantir o empréstimo, está resolvido o problema, mas a gente está falando de pessoas que não têm condições de vender, a gente quer exatamente expandir para aquelas pessoas que talvez não tenham condições de expandir, de acessar a nível superior. Então, de alguma maneira, alguma intervenção pública, aí talvez seja eficiente. A outra justificativa é a justificativa das que os econômicos chamam de externalidades positivas. Para a sociedade como um todo, tem uma pessoa com maior escolaridade, ou nível superior, não só essa pessoa ganha, como a sociedade como um todo ganha. E isso justifica, então, ter algum subsídio público. Como fazer isso, que é a discussão? Qual é o problema do FIES? Que eu acho que agora conversa direto com os números que o Guilherme apresentou. Aquela expansão toda, que veio boa parte dada pelo FIES. Aí a gente se pergunta, será que essa expansão ocorreria independente de ter tido FIES ou não? Correto? Pode ser, por um lado, pela minha argumentação de que a pessoa não tem dinheiro, e aí você... Então, seria que ela só foi por causa do FIES, só se matriculou por causa do FIES, senão não iria para o ensino superior. Correto? Mas pode ter casos que simplesmente é uma substituição. Ela iria, de qualquer jeito, para o ensino superior, ela pagaria do bolso dela, mas como tem o FIES, ela foi e usou o FIES. Então, é redundância de recurso, desperdício de recurso público, etc. Eu acho que o desenho do FIES, como é feito, tem um pouco desse segundo lado. Embora, formalmente, é a pessoa, o aluno que entra com o pedido do FIES, não é isso? Mas por que a maioria está nos grandes grupos, não está em cada privada isoladamente? Vocês viram isso, o número de vocês estão dizendo isso, as privadas pequenas não têm FIES, tem, mas bem menor do que o dos grandes grupos. Por que será? Isso que a gente fica se perguntando, eu estava discutindo outro dia com o Paulo isso. Eu acho que tem que haver com o custo de obter FIES, burocrático mesmo, tempo, etc., 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 que os grandes grupos conseguiram resolver. Para um aluno que se matricula num desses grandes grupos, por ganho de escala, eles conseguiram fazer o FIES muito rápido para a pessoa. Vem cá que eu te dou rápido o FIES. Isso quer dizer, e para a empresa, do jeito que é feito o FIES, que paga a empresa, o grupo, o risco de inadimplência, se bem que agora mudou, o risco de inadimplência é relativamente baixo, do que ter a própria pessoa pagando. Então, num certo sentido, a maneira como está o desenho prático disso, de funcionamento, pode estar causando essa, digamos, substituição, essa redundância do uso de recursos. Então, eu acho que vale a pena, não cortar os subsídios, mas redesenhar, repensar melhor para que vá mesmo para aqueles que precisem do crédito. Para terminar, então, essa é o ponto, então, dois pontos. Tem uma demanda reprimida, tem recursos aí para serem utilizados, como é que a gente demanda, como é que a gente organiza esse mercado para atender as necessidades, inclusive daquelas que não podem pagar e que ganhariam por isso. E, nesse ponto, faz sentido, sim, subsidiar, ao meu ver, mas o desenho do subsídio tem que ser bem feito. Terceiro ponto, não vou me alongar nele, porque, certamente, eu imagino que você, Paulo, irá entrar, é, está bom, setor privado, mas como regulamos, faz sentido regular ou não e regular como esse setor privado? E aí tem a diferenciação que o estudo de vocês fizeram entre grupos e privado. Não sei, uma maneira de a gente economista ver isso, é, olha, tudo privado, só que um é pequenininho, e um outro é grande. O que, qual é a diferença que isso faz? Depende se vai ter poder de monopólio ou não, isso pode influenciar preço, quantidade ofertada, etc., etc. Então, a princípio, qualquer concorrência é boa, a princípio sim, mas tem ganhos de escala, retornos de escala, etc., etc., que pode fazer sentido ter grandes grupos. Então, a regulação aqui de ser de grupo ou de ser privado, etc., é um, não é trivial, porque envolve, digamos assim, trade-offs, envolve dilemas entre a provisão descentralizada e pequenininha por partes, e aí, digamos, a gente garantir uma certa concorrência para que o preço não seja muito elevado, que tenha acesso a todos. mas, por outro lado, pode ter uma tecnologia de uma escala mínima desses grandes grupos, que eles conseguem, de alguma maneira, oferecer esses produtos, esses bens, ou como a gente chama, esses custos, de uma maneira que, no fundo, até seja mais barato do que se fosse todo descentralizado. O Paulo, acho que pode falar mais, porque ele está trabalhando nisso, não sei se vai entrar nesse tema, mas que já existe, já temos algumas evidências de que não é o caso que a qualidade seja pior no caso do grupo, que não é o caso que eles tenham refreado um pouco a oferta para forçar a subida de preço, ou seja, não ter exercido, pelo menos nos dados que a gente está olhando, algum poder de mercado para isso. Então, eu vejo com muito bons olhos essa expansão desses mercados como uma oportunidade, uma janela de oportunidade para a gente, rapidamente, utilizar recursos que estão aí e que podem satisfazer essa necessidade de expansão educacional do país. Está bom? Agradeço a atenção e estou aberto às discussões. Obrigada, professor André. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto